É tradição o casamento matuto na cidade do Pilar. Vamos ver como foi? Hoje é o dia do nosso tradicional casamento do matuto. Você, dona Raldinha, enquanto eu penso em arrumar um bom partido para casar com a senhora, a senhora se envolvendo com esse vaqueiro ferrapado. A senhora não é tudo nessa vida, não. E nada de ninguém vai pedir que eu brinco com ela. Você não é meu patrão, mas não é meu dono, não. A paz social que vem pedir a sua ajuda de ficar bombando a vida dela. E não está vendo que eles estão abandonados. E que é um desejo dos dois, eu não tenho muita coisa a fazer, não. Raldinha, você aceita a jesuína com sua esposa? Mas é claro que sim, seu padre. E você, jesuína, aceita a raldinha com sua esposa? Sim, seu padre. Então, já é claro, marido e mulher. E viva São João! Que bacana! O casamento matuto faz parte também dessa programação festiva no mês de junho. Tem as quadrilhas juninas, tem que ter o casamento matuto, gente. É muito bacana, muito legal. E na cidade do Pilar é uma tradição. E a festa? Teve festa do casamento? Teve? Teve festa, né? A festa do casamento matuto recebeu até um atleta campeão do mundo de futebol de campo pelo time do São Paulo. É verdade. A Luiz e o Chulapa esteve em Pilar, agitou a galera e colocou até o prefeito Renato Filho e a sua mãe, a deputada estadual Fátima Canuto, dançaram o pitbull enraivado na versão forró. Vamos ver, ô Chulapa, comanda aí. O Chulapa, comanda aí. O Chulapa, comanda aí. O Chulapa, comanda aí. Esse Aluiz e o Chulapa, não tem quem segura ele não, viu? Só quem segura ele é o Danoninho, né, Luiz? Um abraço pra você, né? Sempre com essa energia positiva, alegria. O Aluiz e o Chulapa que foi campeão do mundo com a equipe do São Paulo, né? E aí animou com o prefeito Renato Filho. A deputada Fátima Canuto tentou entrar, ô deputada, vá não, viu? Pra não dar aquela dorzinha na perna, né, deputada? Vá não, não vá na onda deles, não. O prefeito Renato Filho tá até inteiro aí, né? Conseguiu dançar essa versão do pitbull enraivado na versão de forró.